Você sabia que agora é lei o programa denominado Goiás por elas? Ele tem como objetivo ajudar financeiramente mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas podem receber uma ajuda de custo no valor de 300 reais no período de um ano. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o projeto vai fortalecer economicamente essas mulheres e, com isso, interromper o elo da violência doméstica. O benefício vai atender a princípio mil mulheres, mas ao longo do tempo, esse número pode aumentar. O valor de 300 reais mensais pagos pelo governo do Estado será fixado por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, com a possibilidade de ser reajustado todo ano, com base no Índice Inflacionário Oficial. O programa Goiás por elas vai utilizar a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, por transferência de renda direta. Esse foi mais um É Lei. Fique ligado na nossa programação. Música Música Música